Por que você é Flamengo e meu pai bota fogo? O que significa impávido colosso? Por que os ossos doem enquanto a gente dorme? Por que os dentes caem por onde os filhos saem? Por que os dedos murcham quando estou no banho? Por que as ruas enchem quando está chovendo? Quanto é mil trilhões vezes infinito? Quem é Jesus Cristo? Onde estão meus primos? Por que o fogo queima? Por que a lua é branca? Por que a terra roda? Por que deitar agora? Por que as cobras matam? Por que o vidro embaça? Por que você se pinta? Por que o tempo passa? Por que a gente espirra? Por que as unhas crescem? Por que o sangue corre? Por que a gente morre? Do que é feita a nuvem, do que é feita a neve? Como é que se escreve? O que é feita a nuvem, do que é feita a nuvem? O que é feita a nuvem, do que é feita a nuvem? O que é feita a nuvem? Porque você é Flamengo e meu pai bota fogo O que significa impávido colosso Porque os ossos doem enquanto a gente dorme Porque os dentes caem por onde os filhos saem Porque os dedos murcham quando estou no banho Porque as ruas enchem quando está chovendo Quanto é mil trilhões vezes infinito Quem é Jesus Cristo? Onde estão meus primos? Ué, 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 o Gabriel Ué, 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 ué Porque o fogo queima, porque a luz